Olá, em mais um episódio do CVVCast, hoje vamos falar sobre um tema que com certeza mexe com a vida de muita gente, mexe com a sua, você é pai, é mãe, educador, professor? Então pode ter certeza que você vai se interessar muito sobre esse tema, afinal, o uso de telas, o excesso, será que telas é realmente um bicho papão a todo momento? Não dá para dosar, não dá para aprender, usar de uma maneira educativa, será? Todas essas dúvidas vão ser sanadas hoje porque temos convidadas especiais aqui com a gente, conhecida como professora Esther, lá do CVV, não é isso, professora? Isso, isso. E também a doutora, pediatra, que vai com certeza nos orientar muito, Andréia Melo, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Para começar, eu sei que a Associação Brasileira de Pediatria recomenda o uso de telas a partir dos dois anos de idade. Antes disso, é zero, nada de telas. Exatamente. É isso mesmo e por quê? Isso. Tem um documento científico da Sociedade de Pediatria que fala exatamente isso. O tema é até menos tela, mais saúde. E nessa fase inicial, o tempo de tela tem que ser zero até os dois anos porque, justamente, seriam os primeiros mil dias, que é quando há o maior desenvolvimento cerebral das sinapses que estão sendo construídas a nível do cérebro da criança, do desenvolvimento dela. Então, quando a criança está na tela, a tela, na verdade, ela é uma distração. Ele é passiva, a criança fica lá só assistindo. Então, vai perder o desenvolvimento importantíssimo dessa fase de habilidades, dessas sinapses. E, com isso, acontece o atraso do desenvolvimento. Então, habilidades como a fala, também habilidades sensoriais de toque, de olhar o olho no olho dos pais, né? Tudo isso faz parte, são estímulos para o desenvolvimento da criança. E, nas telas, isso não acontece. Então, a gente pega, hoje em dia, muitos pacientes, tanto a nível de consultório quanto a nível de post-saúde, que eu também trabalho, com um atraso do desenvolvimento, quadros sugestivos de terra, quando, na verdade, na história, a gente vai ver, tem criança com seis horas de exposição à tela. Quatro horas, né? Quando, na verdade, deveria ser zero. Nossa, é muita coisa, né? São repercussões importantíssimas, né? Que vai acarretar nesse atraso importante de fala e do desenvolvimento, de uma forma geral, da criança. E isso aí tem consequências para o resto da vida, né? Sim, vai ter que fazer terapias, né? Para tentar reativar, na verdade, essas sinapses, que não foram estimuladas, né? Mas é um atraso, um dano para a criança, né? A senhora falou do posto de saúde, né? Sim, sim. Lá no colégio CBV, vocês recebem, já chegaram a receber alunos também, nesse iniciozinho, ainda pequenininho, de dois anos, três anos, com um quadro, assim, também parecido, com excesso de tela? Sim, sim. Inclusive, crianças que estavam em processo de investigação, né? Porque estavam apresentando um atraso de linguagem muito significativo, né? Pouco contato visual, não tinha contato visual, nem conseguia manter. E dificuldade nas relações, né? Crianças que não interagiam, que não brincavam. E quando a gente, isso principalmente pós-pandemia, né? E quando nós íamos conversar com as famílias, visualizávamos que essas crianças, elas estavam passando muito tempo diante das telas. Então, ela não tinha interação com outros pares, né? Sejam crianças da mesma idade ou adultos, né? Elas só tinham, elas só interagiam ali com as telas. E como o doutor Andréa falou, né? O processo com as telas é um processo muito passivo, né? A criança, ela não... O desenho está lá falando o tempo inteiro e a criança não precisa responder. A criança só está colocando, só assimilando aquelas informações e não interagindo. A interação é a interação com o outro, né? A interação com objetos, ela é extremamente importante para o processo de desenvolvimento da criança, né? A primeira infância, até os três anos de idade, é o processo primordial de desenvolvimento humano. É onde nós, enquanto seres humanos, vivenciamos as fases de desenvolvimento, tanto motora, como social, como relacional, como emocional, que impacta para o restante da vida inteira. Então, quando a criança é privada de vivenciar, de ir para um parque, ir para uma praia, de brincar com objetos diversos, por exemplo, com panelas. É tão simples, todo mundo tem panela em casa. Então, brincar com panela, de botar uma panela dentro da outra, de encaixar, de empilhar as panelas, de bater nas panelas. Uma algo tão simples. Quando a criança é privada disso, porque ela está ali, somente, parada, exposta até ela, isso vai ter prejuízos para o desenvolvimento global dela. E prejuízos, hoje, o que se tem muito é a questão da neuroplasticidade, né? Que é extremamente importante para o desenvolvimento humano. E agora, brincar com panela vai fazer barulho, vai fazer bagunça, vai arranhar a panela. Mas criar da trabalho, educar da trabalho, né? Então, por isso que é importante. A gente já começa esse podcast com esse alerta, porque é trabalhoso? É, mas faz parte, né? Faz parte do processo da educação. Então, por isso que é importante alertar. Tem aqui, a ciência está alertando, está explicando que é realmente muito perigoso, né? Esse excesso de telas. Mas, se até os dois anos é tela zero, a partir de que idade, então, a gente pode começar, pelo menos, aos poucos, liberar a tela, o celular, o tablet para as crianças? É, de acordo com esse documento da Sociedade de Pediatria, né? Até dois anos, tela zero. De dois a cinco anos, no máximo, uma hora. De seis a dez anos, de uma a duas horas. E, a partir daí, de onze adolescentes, até por volta dos dezoito, eles não devem ultrapassar o limite de três horas de telas, de uma forma geral. Inclusive videogames. Videogames, tudo isso. Inclusive televisão também, não? Telas, de forma geral. Nossa! Entendeu? Então, assim, é muito complicado, porque a realidade que a gente vê, eu achei muito importante a sua fala, porque criança tem que ser criança, né? E, inclusive, é uma fase que passa tão rápido, a gente vai passar a maior parte da nossa vida como adultos, entendeu? Então, a infância é extremamente importante. E a gente deve priorizar esse momento. Então, eu sei que a vida dos pais, de todo mundo, é muito corrida, mas, a partir do momento que a gente tem um filho, a gente tem que abrir espaço para eles entrarem na nossa vida. Mas, na verdade, não é que eles vão ter que fazer serem adultos, entrar na rotina dos adultos, né? Os pais vão ter que... São os cuidadores, são eles que vão ser os guardiões, digamos assim, da infância. Então, ao invés de... Eu tenho um paciente, por exemplo, ah, doutora, ele fez aniversário, ganhou um celular, né? O menino com cinco anos de idade, entendeu? E, assim, ele não quer dormir, quanto tempo de tela, né? E, não, ele fica à noite assistindo, porque existe a higiene do sono e que as telas não devem ser utilizadas duas horas já antes do horário de dormir, porque interfere, inclusive, no sono das crianças. Inclusive, no sono do adulto, né? Pois é. Nós sabemos disso, imagina aí na cabeça de uma criança. Pois é, né? Se o adulto, às vezes, não tem controle, e é isso que eu pontuo nas consultas, porque, ah, tá vendo fulaninho, né? Não pode ficar. Mas, veja, ele é criança. O adulto aqui são os pais. Então, dê o horário, né? Bota um alarme para marcar. Dê o horário, retira a tela. Você vai retirar a tela, guarda com você, porque, para ele ter esse autocontrole e essa consciência que está na hora de parar, para ele é prazeroso, né? Tem liberação de dopamina, tanto é que, quando, às vezes, você tira a tela de uma criança pequena, né? Isso dá uma frustração imensa, que ela não consegue, não tem como controlar, não sabe reagir a essa frustração. Bom, professora Stéria, mas aí, como é que a gente faz para tirar essa tela e não causar uma guerra dentro de casa? Como é que a gente consegue administrar isso dentro de casa? Eu acho, eu sempre digo às crianças que combinado não faz caro. Não é caro. Então, assim, é importante fazer combinados, né? Quando você faz combinados, você vai estar trabalhando com a criança as habilidades sociais, né? Do que pode, do que não pode, dos limites importantes, né? E necessário para a construção do processo de desenvolvimento da criança, dos processos sociais, emocionais e relacionais que são necessários. Então, fazer combinados. Eu acho que é muito importante. Muitas vezes o pai entrega o celular e está na hora, acabou, vamos tirar, né? E antes de entrega, vamos fazer um combinado. Eu utilizo muitos combinados na minha casa, né? E assim, às vezes não dá certo. Mas a gente precisa entender que quanto adultos, né? Nós precisamos ter a maturidade de auxiliar as crianças nos processos delas. E aí, vamos fazer um combinado. Vamos entregar a tela. Vai passar uma hora. Hoje, você pode botar alarme no telefone, né? Quando o alarme tocar, já é hora de parar. E depois eu vou fazer o quê? O que é que você gosta de fazer? Ah, eu gosto pintar. Ah, então vamos pintar. Ah, eu gosto de brincar de blocos. Então, vamos brincar de blocos. Então, assim, possibilitar à criança outras ofertas de brincadeiras. Porque o brincar é extremamente importante. A gente fala, por que se fala muito do brincar? Por que se fala muito do brincar? O brincar para a criança, ele é extremamente estruturante para ela conhecer o mundo, para vivenciar o mundo. Então, por exemplo, através da brincadeira do montar de blocos, a criança quer montar, não estou conseguindo encaixar e ela vai ficar com raiva, ela vai ficar chateada, ela vai jogar. O que foi que aconteceu? Você perdeu a paciência? Tente de novo, tente de outra maneira, né? E aí tem uma questão muito importante, porque muitos pais falam assim, mas eu não tenho tempo de brincar, eu não gosto de brincar, não tem problema, né? Mas possibilita à criança aquele espaço, ensina a ela que ela pode, né? Muitas crianças hoje são privadas até de descer no prédio. Eu vivi uma época que eu brincava na rua, que eu subia em muro, que eu subia em árvore. Hoje as crianças estão privadas de vivenciar isso, até em seus próprios prédios. Tem criança que não conhece a praia, que nunca pisou na areia. E aí quando chega num ambiente como a escola, que tem areia, a criança tira o sapato, ela não sabe nem o que fazer, porque ela fica, porque ela não teve o estímulo sensorial, tátil, e aí aquilo pra ela é muito incômodo, né? Disseram, ah, mas ele não gosta de pisar em areia. Ele não gosta de pisar em areia ou ele não foi possibilitado pra isso? Então, assim, você trazer possibilidades, né? Diversas, ampliar as possibilidades pra poder a criança sair dessas telas. É fácil? Não, não é. Principalmente no mundo corrido de hoje, A gente, nós adultos, utilizamos muitas telas, mas a gente precisa até explicar pras crianças também. A mamãe usa a tela porque eu tô trabalhando, né? Mas a gente precisa também dizer assim, as telas precisam ficar guardadas há um tempinho pra gente poder interagir, pra gente poder conversar, né? Contar uma história, inventar uma história, ou até ver a criança brincando ali, né? Construindo o processo do brincar. Então, assim, cada família vai ter, vai precisar construir suas possibilidades pra tirar as crianças da tela. As crianças e os adolescentes, né? A gente fala muito da criança, mas os adolescentes, se você me perguntar, e os adolescentes? Vamos escolher livros que eles gostam? Vamos estimular algo que eles gostam de fazer, né? Como pintar, como desenhar, como tocar, né? Mostrar pra eles que existem outras possibilidades, né? Os adolescentes hoje, eles estão deixando de se relacionar com os próprios amigos porque eles se comunicam pelo celular, né? Eles estão perdendo essa habilidade de se comunicar entre eles. Então, possibilitar, vamos convidar os amigos pra vir pra casa, né? Vamos combinar com os amigos de ir pro shopping, de assistir um filme, e, assim, mostrar pra eles que é muito importante esses contatos, e tem outras possibilidades além do uso do telefone. Inclusive, você já respondeu a minha próxima pergunta, que seria justamente as estratégias, né? Como fazer isso? E aí você trouxe as opções não só pra criança, mas também para os adolescentes. Agora, eu, doutora Andréia Melo, antes de começar aqui a nossa gravação, conversamos muito, já tirei muitas dúvidas. Doutora Andréia Melo, ela é professora do curso de medicina da UNICAP, é médica do Ambulatório de Isolamento Infantil do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, então tem muita experiência no atendimento, né? Com as crianças, e chegam crianças e adolescentes sem saber como brincar, como se relacionar, você percebe isso, a senhora percebe isso lá no consultório também? Sim, e assim, numa frequência que, confesso, que me assusta. Isso. Porque quando a gente está fazendo o atendimento de rotina, né, de poericultura, em relação às crianças menores agora, a gente tem algumas questões, né, para perguntar à família, para justamente ver como está esse neurodesenvolvimento, né? Então, muitas vezes, eu pergunto, ele encaixa os brinquedos? Ah, não, doutora, ele não tem esse tipo de brinquedo, né? Ele empilha, não, não tem aqueles bloquinhos, aqueles, né? Então, assim, o que é que acontece? A criança não está tendo acesso a brinquedos e brincadeiras que iriam estimular o seu desenvolvimento, né? Onde ele é o protagonista, onde ele vai brincar de forma ativa, e isso vai ativar as sinapses que eu falei no início, né? para ficar de forma passiva só assistindo, né, informações que chegam até elas através da tela. Então, isso tem repercussões muito grandes, como a gente falou no início, de quadros que são muito semelhantes ao autismo, quando na realidade é falta de estímulo, Então, assim, ele fica num pé só, que a gente, né, faz parte das perguntas, e aí a mãe, não sei, você fica, fica aí, sabe? Aquele negócio assim que você vê, o adulto, ele está tão consumido pelas demandas do mundo adulto que a criança acaba ficando meio sem espaço, né? O contato, como eu falei, o toque, o carinho, o olhar, a criança saber que o pai, ela está ali brincando, mas quando ela olha assim, os pais estão prestando atenção nela e não na tela de celular. Isso tem um impacto muito grande, né? E em relação aos adultos, a gente também vê repercussões, né? Como foi dito aqui, em relação à interação, né? Eles não sabem interagir, então, existe um isolamento social muito grande, tem uma patologia, digamos assim, né? Que é uso problemático das mídias, hoje em dia, já se discute sobre isso, inclusive, agora, no dia 22, eu participei de um congresso online de mídias, pediatria, os desafios da pediatria e dos adolescentes na era digital, né? Então, foi falado muito sobre isso, cyberbullying, né? Problemas que os adultos, que os adolescentes enfrentam e que está muito relacionado com bulimia, com anorexia, com depressão, com ansiedade, então, a gente tem visto cada vez mais crianças e adolescentes chegando, né? Na pediatria, assim, falando na minha experiência, com esses sintomas, né? E eu confesso que eu fico um pouco assustada com o número crescente, né? Que a gente tem visto. É interessante que a doutora Andréia, além de trazer a experiência dela, obviamente, como médica, traz também a experiência como mãe, porque é mãe, você bebe, né? E ela é fonaudióloga também, né, professora? Psicomotricista, relacional, escolar e clínica, terapeuta familiar e o currículo realmente é complexo, é vasto e eu quero aproveitar toda essa experiência aqui da senhora para perguntar. Acontece também, recebem também alunos nesse nível de ansiedade, principalmente entre os adolescentes, uma relação muito próxima com rede social, uso, né? Muito uso de rede social, muito uso das mídias, das telas e aí, refletindo essa ansiedade, inclusive, podendo atrapalhar o rendimento escolar. Vocês percebem esse quadro lá no colégio? Sim, sim. A gente, hoje, observa que tem adolescentes que eles estão num isolamento social devido ao uso excessivo de telas, né? eles não conseguem se desvincular do uso do celular. E quando a escola faz uma intervenção para que existe uma lei estadual, né? Que é proibido o uso de celular dentro de sala de aula para justamente não interferir no processo de aprendizagem, né? E quando esses jovens, eles ficam sem essas telas, eles não conseguem, não conseguem prestar atenção na aula. Não conseguem se concentrar. Eles não conseguem se concentrar. porque a cabeça só pensa no celular, né? E aí gera uma ansiedade muito grande e também casos de depressão, né? Por conta desse uso excessivo das telas e o isolamento social. E aí como é que e a gente precisa até refletir e pensar sobre isso. Como é que um jovem vai prestar atenção numa aula tão complexa de física, de química, né? Que trazem conteúdos tão densos, tão complexos que precisa de raciocínio lógico, que precisa construir ali o processo de começo, meio e fim se eles consomem vídeos tão curtos que passam mensagens tão rápidas e aí eles veem ali milhares de vídeos em um tempo muito curto. Como é que eles vão conseguir parar, concentrar para pensar no que o professor está passando, no que o professor está dizendo ali para eles? Eu vi uma pesquisa recente dizendo que os jovens de hoje vão ser jovens que vão ter mais dificuldades com relação a raciocínio lógico e pensamento crítico do que os pais. Por quê? Por que as sinapses não estão acontecendo? Por que esse cérebro não está sendo estimulado de uma forma adequada? Porque esse cérebro em vez de ser ativo de o jovem estar ali sendo protagonista ele está sendo passivo recebendo milhares de informações que para o conhecimento geral ele não vai ser utilizado. porque geralmente eles utilizam conhecimentos fluidos e líquidos e aí eles acabam trazendo isso para o conhecimento em geral e para os processos de relação social. Ou seja, além da questão social também interfere inevitavelmente no rendimento escolar. E aí hoje em dia a tecnologia o mundo é tecnológico não tem como escapar disso e aí surge a questão a tecnologia as telas não tem como serem usadas também no processo educacional ou é 100% bicho papão? O que é que vocês acham? Não, não eu costumo ter uma frase que eu falo para meus filhos que eles até ficam tentando me desafiar em achar alguma coisa que não se encaixe nela que é tudo que é demais faz mal. Eu acho que a gente sempre tem que ir pelo caminho do meio. Elas podem sim ser grandes aliadas desde que a gente utilize de uma forma consciente com objetivo supervisionada isso é uma coisa importante também inclusive para os adolescentes não só para as crianças pequenas o que a gente vê pelo menos é a realidade que eu sempre encontro quando eu faço as consultas não ele está lá no quarto isolado não sabe nem o que está se passando na tela que o filho está vendo então assim é uma porta para o mundo a internet e é preciso ter maturidade que eles não têm por isso que é importante essa supervisão da família e não entregar o celular e pronto então é muito importante também para pesquisa na minha época era enciclopédia então hoje em dia ela pode ajudar bastante nos estudos até mesmo para os vestibulandos tem vários canais de dicas para vestibular então por que não usar de forma saudável mas a gente tem que lembrar que eles não têm essa consciência estão em desenvolvimento então eles não têm essa maturidade emocional inclusive né e a criança ela é muito um reflexo da família então é importante que os pais estejam atentos ao papel fundamental que eles possuem para o desenvolvimento da criança né e como a gente sempre falou né a tela zero até dois anos as sinapses nos dois primeiros anos é que ocorre um maior número é onde o prejuízo vai ser muito mais o impacto vai ser maior mas o cérebro ainda vai estar em desenvolvimento sim né até os 25 anos mais ou menos então para os adolescentes também existe um grande impacto então nesse contexto quais os fatores de risco para a família é nesse documento da sociedade pediatria né de 2019 ele realmente faz uma relação de fatores de risco no contexto familiar que vão predispor ao uso excessivo de telas bem como fatores de proteção né então a falta de afeto a sensação de abandono pela criança como eu falei né é muito importante a criança brincar e ela sempre se vocês prestarem atenção no comportamento sempre eles vão estar checando olha para trás ver se o pai está vendo a mãe está vendo se tem alguém prestando atenção nele né e isso ele faz o contato olho no olho isso também é importante não dá essa sensação de abandono então os pais que estão sempre na tela que o filho está falando e não está no para para olhar né fica sim 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 isso aí tem também um impacto muito grande seria um fator de risco a falta de limites a gente vê isso né de uma forma muito frequente nas famílias hoje em dia é até casos de violência familiar episódios de estresse tóxico é uso de álcool de drogas né falando sobretudo nos adolescentes na família os adolescentes a criança e o adolescente eles aprendem muito com o exemplo o exemplo fala muito mais do que um discurso entendeu então a gente tem que ter esse olhar para a família como um todo e na pediatria é muito isso não é só o paciente né é o paciente e seu contexto sua família é a falta de suporte de apoio a falta de diálogo tudo isso é o adolescente e a criança vai direcionar para o que dá prazer para ele que é o uso das telas né onde vão ser liberados neurotransmissores e ali ele não tem esse controle e vai querer cada vez mais da mesma forma que existem esses fatores de risco tem fatores de proteção que é a família né propiciar o diálogo o respeito ter regras bem claras de convivência é o olhar com os cuidados envolvimento de valores éticos né essa parte também é a família não é não é o colégio que vai ensinar é a família então é o uso o porquê não usar álcool e drogas né ter todo isso é o apoio da família a resiliência as crianças hoje em dia também precisam aprender a ficar no ócio sim eles não sabem não tem paciência para não fazer nada né e realmente esses fatores do ambiente familiar eles podem tanto predispor né quanto proteger desse uso excessivo de telas né então por isso que é importante essa consciência da família como um todo não precisa estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa não deve né o ócio também é importante também é importante eu cresci ouvindo uma frase da minha mãe que eu dizia se eu falasse alguma coisa ah eu não gosto de fazer tal coisa ela dizia é mais na vida a gente não só faz o que gosta né e hoje quando a gente olha para as crianças e muitos adolescentes eles só querem fazer o que eles gostam isso né quando é criança a gente interpreta de um jeito mas tem muitos adolescentes que também só querem fazer o que gostam e aí é um problema né porque a vida na vida a gente não faz só o que gosta né e breve vão ser adultos trabalhando e como é que eles vão enfrentar as frustrações e os desafios né e aí eu você falando eu escuto assim é do pequeno que se faz é da criança que se faz o adulto né e aí o que doutora Andrea trouxe é extremamente importante porque a gente vê hoje crianças com dificuldades de lidar com suas emoções né porque elas não estão expostas a viver no processo social e aí eu estou falando de crianças mas eu trago para os adolescentes também né de uma agressividade mais mais latente né de dificuldades de ouvir de dificuldade de esperar de esperar de esperar espera né espera um pouquinho vamos passear vamos já chegou saiu de casa já chegou falta quanto tempo ai que tédio ai que saco observe a paisagem olha vê o que é que você vê vamos descrever o que é que você vê né vamos ver o que é que vamos aproveitar esse momento para conversar o que é que será que a gente vai encontrar o que é que será que a gente vai viver né então assim o ócio é extremamente importante para o processo da criatividade porque quando você está com a cabeça ali muito ocupada e nós enquanto pais né que estamos ali envolvidos no mundo adulto né de muitas atribuições a gente precisa ter o cuidado de não passar isso para os nossos filhos é um grande desafio mas a gente precisa ter o cuidado de não passar isso para os nossos filhos que eles não precisam estar ocupados o tempo inteiro né eu escuto da minha filha assim ai eu estou entediada eu disse o que é que você vai fazer com isso não sei ai eu disse eu também não sei você vai precisar pensar e ai ela para daqui a pouco ela ama pintar daqui a pouco ela está pintando ela está criando ela está construindo né então ela vai buscar algo para sanar aquele tédio ela utiliza a criatividade algo que ela tem prazer que ela gosta para fazer isso né o meu filho mais velho ama ler então incentivar isso também né e poder ensinar para eles que a gente pode usar as telas de uma forma muito positiva né como o doutor André disse as telas ela é uma porta aberta para o mundo para as coisas boas e para as coisas ruins né eu estava vendo um especialista falando que o submundo das redes sociais é muito perigoso os caminhos que vai levar esses meninos né principalmente os adolescentes que entram em jogos e às vezes acham que estão falando com um amiguinho e estão expostos a outras outras realidades né outras realidades que são realidades que podem é sem fato é sua própria vida né e aí a gente precisa estar muito alerta muito atenta a esses processos né e poder é encaminhar entender que nós somos adultos da relação que nós estamos ali no papel de orientar de trazer o afeto de dar os limites para a construção do processo é num num processo de de terapia uma coisa que eu indico para as famílias qual é o momento da refeição como é o momento da refeição de vocês ah eu como na sala meu filho vai comer na na no quarto porque ele não consegue sair de frente da televisão e a mesa é utilizada para que sabia que a gente nunca mais utiliza a mesa digo tenta botar as refeições na mesa tenta buscar um momento o café da manhã o almoço o jantar para estar na mesa sem aparelhos né que vocês estejam ali saboreando o alimento conversando sobre a vida né entendendo os sonhos o que é que seus filhos desejam o que é que seus filhos querem e isso com as crianças pequenas também é muito importante porque a gente só pensa assim nas crianças nos adolescentes né mas as crianças pequenas é muito importante estar naquele momento ali conversando ai sua comida está gostosa né o que é que você quer mais é porque ali a gente vai estar vivendo uma coisa que é extremamente importante para o ambiente familiar construindo memórias afetivas construindo memórias as memórias afetivas elas trazem um fortalecimento do vínculo e um vínculo seguro entre pais e filhos é extremamente importante para que essa criança e esse adolescente ele pense quando ele for convidado a fazer algo que não seja adequado né quando ele for convidado quando ele observar que o amigo tomou uma atitude e aquela atitude não é legal né e ele ele refletir sobre aquilo poxa cara essa atitude tua não foi legal tu não precisava fazer isso com o nosso colega né então assim é importante essa construção afetiva fortalecimento desse vínculo com os pais né porque eu digo assim pai não é amigo pai é pai né mas não é porque é pai que eu estou ali como autoridade de de bordeamento dos limites necessários que eu não posso abrir um espaço pro diálogo né pra conversa do meu filho se sentir seguro de dizer ó eu fiz algo que eu acho que não é legal como é que eu posso refazer tudo isso né ou a criança falar algo né o vínculo seguro abre espaço pro diálogo isso é extremamente importante né pra vida eu queria aproveitar e pontuar um pouco como na pediatria a gente orienta desde da fase pré-concepção inclusive né quando por exemplo o bebezinho tá na introdução alimentar então assim essas informações que você passou é o que a gente bate muito na tecla de estar todo mundo na mesa sem tela porque o que a gente vê hoje em dia é a criança um celular na frente uma avó ou uma mãe ou a babá dando a comida a criança olhando então ela não tá nem prestando atenção não sabe pegar um garfo não sabe levar pra boca né que são coisas tão óbvias mas a gente vê crianças hoje em dia que não não conseguem não sabem como fazer isso né então na hora da refeição nada de tela e de preferência todos na mesa pelo menos todos que estiverem em casa no momento né e isso é importante porque se você já cresce com essa essa rotina isso vai estar tão fundamentado né e aí também levando mais numa faixa etária mais adiante a questão de isso aqui é um treinamento na hora da refeição de que você tá conversando como você pontuou né de como foi o dia se a comida tá boa ou não tudo isso também já é um treinamento pra é a vida social futura né então de você se relacionar de você prestar atenção é que tá comendo a gente hoje em dia nem presta atenção que tá mastigando né e aí que entra a atenção plena que também pode ser um 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 recurso né que vai ajudar tanto a criança quanto a família é a lidar com esses desafios da da era digital né é é uma missão não é fácil tá não é simples mas o objetivo da gente é que toda essa conversa realmente é pra orientar né pra alertar porque os danos para o desenvolvimento da criança e até do adolescente são graves né podem ter consequências sérias com o uso excessivo da tela mas o nosso objetivo aqui é isso é um bate-papo é uma conversa de acolhimento sim aos pais porque como já falei aqui várias vezes não é fácil vivemos no mundo tecnológico mas é importante ter acesso a informação e saber que faz mal o uso excessivo faz mal então quero agradecer demais aprendi muito com vocês duas muito obrigada e é isso obrigada vocês tem mais alguma coisa pra acrescentar pra gente é o que eu falo é a oportunidade que tiver com a criança pequena de brincar de brincar do jeito que você pai gosta né por exemplo gosto de ir pra praia então leva teu filho pra praia leva teu filho pra andar de bicicleta pra vivenciar coisas que você gosta que te faz bem porque quando a gente faz algo com prazer né a gente torna tudo mais tudo mais gostoso então é construir essas memórias afetivas essas relações de uma forma prazerosa né e assim buscar quando tiver dificuldades né buscar auxílio buscar é a escola pra conversar ou outros profissionais pra te ajudar né e é isso né o desafio aí de sermos pais e mães que não existe manual né e a gente precisa dessa rede de suporte pra auxiliar nossos filhos é eu acho que enquanto pais né a nossa responsabilidade é encontrar como eu falei esse caminho do meio né o equilíbrio que seja saudável que vai incentivar o uso consciente né a gente abominar né a gente tá no mundo como você falou tecnológico é a era digital não tem como voltar atrás né mas é a gente fazer o uso consciente e conseguir que ela seja um aliado nosso né de forma que não vá comprometer o desenvolvimento a saúde física porque também miopia tá aumentando demais nas crianças né os casos de miopia que não vá né trazer prejuízos pra saúde física nem mental que é algo que realmente chama muita atenção na atualidade né hoje em dia isso mesmo conversamos aqui com o professor Stefani Nunes também com a doutora pediatra Andréia Melo e assim encerramos o nosso episódio por hoje tá é só mais um episódio hoje conversamos sobre o uso excessivo das telas e é só mais um episódio já temos vários episódios que fazem parte então do CBV CAST você pode acessar tá disponível no nosso canal no YouTube e também no Spotify então deixa teu comentário tua interação é muito importante pra gente tá bom então tchau tchau e até mais até o próximo episódio Tchau 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 Tchau